É Santo Antônio, 13 de junho, dia do Padroeiro Forte de Paramirim E estamos aqui em mais uma tradição na casa do casal Antônio e Graça Lá já temos a fogueira E aqui vamos adentrar para mostrar a vocês um pouquinho Da residência de Graça E do que tem de bom aqui Tomando caldo Como é que está aí? Vários tipos de bebidas Amendoim, licores O famoso pirulito de São José Ponte Sucre Brigadeiros Vários tipos de doces Fartura Corinho Balas Biscote Não perde nem o ano Muito bom Tem que participar todo ano Não pode acabar a tradição não Não é não graça E olha que era cliente É isso aí Você que acha Olha A quantidade de delícias Vários bolos Pães Pães Santo Antônio Tudo Santo Antônio As banderolas Olha como essa mesa está bonita E aqui está graça Cadê Ricardo? Mostra o caldo aí Para o pessoal Olha só o tamanho do caldeirão Olha só a quantidade de canjica Graça Graça Todos os anos Faz essa tradição Já tem quantos anos graça? Tem muitos anos Desde 84 Desde quando eu casei com a Tonha É É Santo Antônio São João Santo Antônio Santo Antônio É a tradição São irmão São irmão Tem as coisinhas Mas é Santo Antônio É para a casa de Tonha É Tonha é Levoto Levoto Tem até a igreja Tem até a capelinha Servindo o caldo Caldo Cadica Solta Solta Olhe Boa noite 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 Você também Não está bebendo Boa noite Vai até Vai até Tarde da noite Com esse movimento Vamos Mostrar um pouquinho Até o cantor Coladinho Está aqui tomando caldo Como é que é? Boa noite Curtindo essa tradição Tinha que passar aqui né Todos os anos Todos os anos Tradição é tradição Vamos ver a fogueira E o pessoal continua A chegar Vamos mostrar um pouquinho a fogueira Olha aqui fora Muitas pessoas Muitas pessoas Muitas pessoas Obrigada Polgueira de Santo Antônio E o pessoal O pessoal É que é Não tem Muitas pessoas Muitas pessoas Obrigado.